Estou aqui atrás desta porta, ansiosa para entrar e entrar no olhar dos nossos familiares e amigos que hoje partiam neste momento de grande alegria e feios de mais de todos. Quando a porta abrir, vou realizar o meu pai das instituições meninas e ele só vai se acreditar porque encontrei meu pai, o homem com mulher. Hoje vamos ser os mais importantes dos nossos filhos, que irá me dar um prazer, pobreza, óbvio dos filhos. Te amo, vitória e augusta e que as mortes se há. Estou aqui. 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 Tchau. 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 Tchau.